Nação, saudações Brunegas, estamos aqui com as curtinhas da madruga nesse 7 de setembro, é feriadão, já vou logo lembrando você que daqui a pouco, às 11 horas da manhã, tem o final do Brasileirão Sub-23, Flamengo e Palmeiras diretamente lá de volta redonda, jogo único, mas eu quero falar com você aqui acerca de dois assuntos que estão aí bem pertinentes no momento que é a renovação do contrato de Fabrício Bruno e também de Brunerig. Na situação do Fabrício Bruno, o Flamengo colocou para ele um ótimo contrato e o jogador disse que não queria renovar, daí o empresário do jogador veio a público e disse por que o atleta não quis renovar. Ele disse que não tem nada a ver com a questão salarial, a questão salarial está jóia, está ok, está favorável. A questão mesmo é que o jogador, eles veem que o jogador já tem um bom contrato com o Flamengo, que o contrato vai até 31 de dezembro de 2025, ou seja, daqui a dois anos e meio de contrato e o jogador quer jogar na Europa, tem um sonho de jogar na Europa. Então, eles não vêem assim na precisão de aumentar mais o tempo de contrato que daí vai mostrar para o mercado que ele quer continuar no Flamengo. Eu já acho que é o contrato, eu já acho que quando ele renova, ele já mostra para o mercado que ele é valorizado, que sim, ele pode jogar na Europa, mas não é qualquer dinheiro de pinga que vai chegar e vai tirar o jogador. Eu não entendi muito bem isso, então eu vou averiguar, é feriadão, ainda não consegui falar com ninguém, mas eu achei meio estranha essa fala do empresário dele. Até porque, se ele tem um sonho de jogar na Europa, não tem problema nenhum, renova, se chegar a proposta, vai. Então, talvez eles estão com medo dessa multa ser aumentada. E o jogador dizendo que quer jogar na Europa, então não sei, já já que estão aí procurando propostas, então tudo indica aí que o próximo a deixar o Flamengo aí possa ser também o Fabrício Bruno. Vamos falar agora de Bruno Henrique, isso porque tiveram uma outra reunião, e sim, já em comum acordo decidiram que vão voltar a sentar somente depois da final da Copa do Brasil. Isso mesmo, não chegaram a um acordo, chegaram até em um quase acordo na questão salarial, na questão bonificações, só que o Bruno Henrique quer saber mais. O Bruno Henrique quer saber sobre o plano de carreira, o Bruno Henrique quer saber sobre as seguranças, e também o Flamengo ofereceu um ano de contrário para o jogador. O jogador pediu três, ou seja, vão acabar fechando no dois. Um quer um, outro quer três, um fecha no dois, essa é de braxa. Mas, de qualquer forma, dentro do Flamengo, todos têm a certeza que o Bruno Henrique quer ficar, que o Flamengo quer um jogador, e ninguém tem medo que o jogador deixe o Flamengo para ir para o Atlético Mineiro, ou São Paulo, ou o Grêmio, como estão dizendo. Até porque todos têm a certeza que sim, o jogador quer ficar no Flamengo, ele é ídolo do Flamengo, é querido do Flamengo, quer continuar aí a sua história no meidão. Então, assim que terminar a Copa do Brasil, eles vão sentar novamente, vão fechar esse acordo. Com certeza o Bruno Henrique vai ter um ótimo aumento salarial aí, com certeza um ano não vai fechar. Até também dar um ano para o Bruno Henrique é maldade, eu daria logo três. Eu daria três, mas, de qualquer forma, no mínimo dois aí. O Bruno Henrique merece, além de um aumento maravilhosamente. Maravilhoso, o Bruno Henrique ganha hoje na casa de um milhão e cem. O Gabigol ganhou um milhão e meio, mano. Então, dá um milhão e cem para o Gabigol e deixa esse um milhão e meio aí para o Bruno Henrique. Beleza? Um beijo. Ótimo feriado para você, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa. Não se esqueça, se inscreve no canal aí, dá essa força para a gente, deixa o teu like. Me engano show, mas Deus, Deus é mais.